Olá, você já ouviu falar em auto-hemoterapia? Talvez sim, talvez não, você vai pesquisar e você vai encontrar, mas o que eu quero dizer nesse vídeo é uma auto-hemoterapia, digamos assim, sem agulhas. Como isso? Bom, a auto-hemoterapia é a aplicação do seu próprio sangue em você mesmo, principalmente na região dos glúteos, tá? E o que é isso, Pedro, aí de auto-hemoterapia sem agulhas? Na verdade, o seu sistema imunológico, os macrófagos, quando o sangue está dentro de você, fora dos vasos sanguíneos, lembra, não pode ter sangue fora dos vasos sanguíneos. Se acontecer isso, chama hemorragia. E quando acontece hemorragia, por exemplo, nos músculos, os macrófagos, eles vão lá, aquelas células de defesa, vão lá fazer a limpeza. Esses garis vão fazer a limpeza desse sangue que foi derramado, porque o sangue são as células vermelhas, foi derramado nos seus músculos. Isso é auto-hemoterapia e é feito com agulha. Agora, que ideia é essa aí de auto-hemoterapia sem agulha, Pedro? Simples, você vai usar isso daqui, chamado de ventosa, que também é uma terapia. Olha só, bem bacana, a ventosa é uma terapia e se assemelha a auto-hemoterapia. Por quê? Porque a ventosa, você tira o oxigênio de dentro desse copinho aqui. Vou dar uma demonstração para você. Você coloca ele aqui, aí você faz um vácuo, você tira o ar dali de dentro. Olha só, olha só, olha só. Aí você deixa isso aqui por um tempo. Ele vai ficar aqui, esse copinho aqui, vai ficar aqui por um tempo. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a sucção do seu sangue ali por baixo, vai estourar alguns capilares minúsculos que tem aqui, por exemplo, no seu braço. Você pode fazer isso nas costas, em vários lugares. E quando estoura esses micro vazinhos aqui da superfície da pele, esse sangue vai derramar ali, vai ficar roxo, vai ficar vermelho. Isso aqui é muito usado na terapia chinesa. E aí o que acontece? Quando esse sangue derrama, digamos assim, faz essa hemorragia no seu músculo, os macrófagos vão ter que ir lá limpar essa coisa. É uma auto-hemoterapia mais sofisticada, sem agulha. Então a terapia com a ventosa é uma espécie de auto-hemoterapia sem agulha. E é muito interessante para a saúde. Inclusive tem aquele nadador famoso, que é o Michael Phelps. Ele apareceu nas mídias um certo tempo atrás, das Olimpíadas aí, com vários hematomas redondos nos ombros, né? É a ventosa que ele fez. É bom para aliviar dores e mais um monte de coisa. Então esse vídeo de hoje foi para explicar para você que a ventosa nada mais é do que, digamos que, uma auto-hemoterapia sem agulha. Olha, esse aqui que eu mostrei para você, isso é barato. Você compra isso aqui, é um precio muito bom. Ele é de acrílico. Ele já vem com esse aparelhozinho aqui que faz você retirar o oxigênio, o ar de dentro do copinho ali. E aí fica aquele vácuo puxando a sua pele, a sua musculatura para dentro dele. Do mesmo modo que você viu aqui comigo. Então, você aprendeu nesse vídeo uma terapia muito simples, a ventosa, que nada mais se assemelha do que a auto-hemoterapia. Você aprende tudo isso fazendo o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil oferece o curso de naturopatia em nível de extensão acadêmica. Você não precisa ter faculdade, universidade, para fazer esse curso. Ele é um curso de extensão. Isso mesmo. E você vai aprender as técnicas complementares alternativas. São tratamentos naturais, são métodos naturais para você promover saúde, para você ensinar as pessoas como ter saúde, como prevenir as doenças e como reverter vários problemas de doenças que já estão instalados. Esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos, você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas às terapias complementares alternativas. Inclusive, as plantas medicinais, que é a fitoterapia, dietoterapia. Tem aqui a ventosa, tem o ozônio. São várias terapias que você vai aprender dentro desse curso. As aulas são todas online. Você não vai precisar nem sair da sua casa. As aulas são ao vivo, no momento que você está assistindo a aula. É o momento que a aula está sendo transmitida. Muito bom para você interagir com o seu professor no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. No final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Tem um peso muito maior esse certificado. E você pode atuar na área da saúde natural como um naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ou seja, você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Ah, Pedro, já estou cansado de trabalhar no ramo que eu estou trabalhando. Queria uma coisa nova. Queria poder ajudar as pessoas. Esse é o seu momento. Faça esse curso depois de dois anos. Aqui há dois anos você já vai estar formado. Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes e pacientes, ter a sua loja de produtos naturais, atender a instituições de terceiros. Tudo isso são possibilidades para você que faz esse curso. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata, Jodaper. E comece o quanto antes o seu curso para daqui a dois anos, 24 meses, passa muito rápido. Você se tornar aí um naturopata.